12h17, você que nos acompanha na zona leste da capital, obrigado pela audiência de todos os dias e principalmente pelo seu contato diário com a nossa equipe de produção, é importante fortalecer essa relação no momento em que você liga pra gente, a nossa equipe também está de olho no que acontece aí na sua comunidade, geralmente a gente cobra providências. A gente vai trazer agora notícias de polícia, um homem foi encontrado morto na noite de ontem no São José 3, zona leste, pra polícia o crime foi latrocínio, vamos ver agora na tela. Segundo informações da polícia, Paulo estava sumido desde o último sábado. Os vizinhos contam que a vítima foi encontrada por volta das 7h30 da noite, foi um colega de trabalho de Paulo que veio até aqui a casa dele para saber o que havia acontecido, quando sentiu um forte odor, acionou a polícia. O homem estava em cima do colchão com várias perfurações. Segundo os vizinhos, todos os objetos de valor da vítima foram roubados. O corpo de Paulo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a perícia. Os vizinhos atearam fogo no colchão onde Paulo foi encontrado. O caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. A delegacia tem que investigar para poder avaliar se realmente foi um latrocínio, Amaral, ou se foi uma armação, né? Tem que se apurar aí direitinho e investigar a situação para a polícia chegar à autoria do homicídio que aconteceu ontem lá no São José 3, Amaral. Exatamente. O que me chamou a atenção é que acabaram queimando o colchão e o colchão ali poderia inclusive ter alguns indícios que pudessem levar de alguma maneira aos suspeitos. Isso não se faz, não se viola dessa maneira a cena do crime. Eu acredito que a polícia deve também ter feito perícia, coletado tudo. É uma área que mais parece ali uma kitnet, né, Marcelo Asmar? Talvez por isso, no momento de uma limpeza, tenham tomado essa atitude. Agora precisa ser investigado realmente se foi um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou se foi um homicídio, como a Marcelo Asmar falou, que é motivado por uma armação. Será que ele devia alguém, tinha algum relacionamento com o tráfico de drogas? Isso são algumas perguntas que a gente fica fazendo no momento em que exibe essas imagens aqui. São 12 horas e 19 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer também para você a prisão de Rafael da Silva Muniz, de 20 anos. Ele foi preso em flagrante após roubar uma residência no bairro Nova Cidade, na Zona Norte. Na delegacia, foi constatado que ele era envolvido com outros roubos realizados entre fevereiro e abril deste ano, em residências do mesmo bairro. E a gente vai colocar agora informações que vai trazer para você, é o nosso repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Olá para você que acompanha o programa da comunidade. Rafael Muniz, de 20 anos, foi apresentado aqui no 15º, na Zona Norte, aqui da capital. Ele é acusado de assaltar residências aqui nesta zona. Na última vez em que ele atuou, foi na segunda-feira. Da residência, ele levou um decodificador de TV a cabo, televisão, um videogame, roupas, mala e até um aparelho de aferiglicemia. Ele também levou o carro da família, um sandeiro. O delegado titular aqui do 15º, Tocuato Moussa, contou como que o Rafael agia. Em toda circunscrição do 15º, ali pela Nepal, pela região do Buracão, pela região do João Paulo, assolando aqui os moradores com seus delitos. É aquela abordagem padrão do assaltante. Chega, está rodando, procurando algum local, alguma vítima que não está ali preparada, encontrou um portão aberto e acabou entrando. É o padrão de todo assalto que acontece. Com o Rafael, a polícia apreendeu também um revólver calibre .38, 30 trouxinhas de maconha. Ele já respondia por outros crimes da mesma natureza. Daqui a pouco, ele será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Ele traz essa informação para a gente, Amaral. E é importante aí que as pessoas que tiveram a sua casa roubada e foram vítimas de assalto, que façam contato com o 15º DIP, que é quem está responsável aí pela prisão e investigação do Rafael, para que ele seja punido por tantos crimes quanto ele tenha cometido, por todos os crimes que ele cometeu. E não só pelo que ele foi preso agora, porque quanto mais crimes ele for acusado, maior será a pena. Amaral. 12h21, ainda na Zona Norte, um jovem acabou preso com drogas e armas enquanto tentava fugir da polícia. Os detalhes na tela para você. Tiago Batista Menezes tem 18 anos e foi preso em flagrante durante uma abordagem da polícia. A prisão de Tiago aconteceu aqui no bairro Amazonino Mendes, na tarde desta terça-feira, quando policiais da 27ª CICOM estavam fazendo patrulhamento de rotina. Três jovens foram abordados, dois fugiram e um foi preso. Estávamos em uma incursão no Beco 2A, localizado na Amazonino Mendes, quando escutamos um grupo de rapazes conversando em um casebre, onde vinha um forte cheiro de droga, de maconha. Então, nós batemos na porta, alguém lá dentro gritou a polícia, então quando a gente percebeu, estava todo mundo pulando pela janela, correndo. Mas conseguimos segurar um deles. Com ele, a polícia encontrou 2kg de pasta base, 138 tolchinhas de oxi, 40 de skunk, uma balança de precisão e um revólver calibre 16. Tiago foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vai responder por tráfico de drogas. Bem, está aí a imagem de mais um preso, infelizmente, na zona norte da capital, acusado de muitos crimes, né? É uma situação complicada a juventude envolvida com tráfico de drogas. Neste momento, Fred Rocha também traz informação de polícia, depois de um trabalho de investigação e apuração, que acabou na prisão de um homem que é suspeito, tanto de roubo quanto de estupro. Na tela do Agora, Fred Rocha e os detalhes. Olá, Amaral, olha, isso mesmo. Está sendo apresentado aqui no terceiro DIP, em Petrópolis, na zona sul aqui da capital, o Gleison Borges Perdigão, de 28 anos. Ele é acusado de assaltar uma residência no dia 1º de agosto de 2003, no bairro Japim. Aí, há dois anos, ele cometeu esse crime. Ele está sendo apresentado hoje aqui. O outro comparsa dele foi preso na mesma época do crime. O comparsa aí é acusado de estuprar uma mulher de 31 anos. Agora, nós vamos conversar com o delegado titular aqui do terceiro DIP, Fernando Bezerra, que tem mais informações. Doutor, como foi que vocês conseguiram chegar até o acusado? Nós já estávamos, nós fizemos o levantamento aqui dos mandados de prisão em aberto aqui na nossa área, né? E como medida preventiva, nós realizamos diligências para a localização das pessoas que possivelmente podem redundar em novo, nova incidência criminal aqui. Uma vez que esse cidadão, ele já responde o processo por tráfico de drogas, inclusive pelo qual ele está foragido da justiça, ele abandonou o cumprimento da sua... na penitenciária, né? Ele fugiu da penitenciária. E pelo roubo, que é o processo que motivou o cumprimento desse mandado de prisão neste momento, ele acaba de ser condenado agora em 2015 pelo juiz da oitava vara criminal. Agora, o caso mais grave foi em relação ao estupro, né? Só que foi o comparsa dele que foi preso na mesma época do crime, né? Explica pra gente. Isso. Na realidade, ele cometeu apenas o delito de roubo, mas na mesma ocasião do delito de roubo, o comparsa que atuou com ele no crime de roubo, efetuou também o delito de estupro. Ele vai responder por que crime? Ele responde, ele já está condenado pelo crime de roubo e ele continua à disposição da justiça agora pra responder pelo delito de tráfico que ele já estava foragido. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco, ele será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações. 12h25, assim a gente encerra o programa da comunidade. Amanhã tem mais. Uma boa tarde pra você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri